Olá! Mais um dia aqui no Rio de Janeiro e hoje estamos na Urca de Açúcar, que eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, o vlog que eu gravei. E agora a gente tem de almoçar, depois vamos dar uma volta por aqui e eu mostro o roteiro do dia para vocês. Hoje a gente veio aqui na Praia Vermelha da Urca, que é um lugar muito lindo e é uma área militar. A gente vai almoçar aqui hoje. A gente veio comer aqui no Terra Brasil, na Praia Vermelha, na Urca. E tem muitas opções vegetarianas nesse restaurante. Gente, é um buffet por quilo. Eu super indico e essa é a vista do restaurante. Essa praia é muito, muito, muito linda. Eu ouvi falar que era uma praia muito suja, mas parece que ela é bem limpinha. Então eu não sei se é assim, mas... É uma praia tão conhecida pelo visto, porque tem pouca gente. Saindo da Urca, a gente veio para Botafogo, na Fundação Casa Rui Barbosa, que é muito linda. E a gente vai conhecer isso agora, que era um lugarzinho do Rio que eu não tinha conhecido ainda. A Casa Rui Barbosa foi feita no século XIX, em 1849 e tem Jardim Social, Jardim Lateral, Jardim Privado e é muito lindo. Vamos conhecer. A Casa Rui Barbosa foi feita no século XIX, em 1849 e tem um lugarzinho do Rio de Janeiro, que é um lugarzinho do Rio de Janeiro, que é um lugarzinho do Rio de Janeiro, que é um lugarzinho do Rio de Janeiro. É pra entrar aqui no museu e é de graça, só que você precisa ser acompanhado pelos cômodos, então tem que aguardar um pouquinho às vezes. Mas é bem legal. Esse é um passeio que não é tão conhecido aqui no Rio de Janeiro e é muito legal. Tem esse jardim todo aqui, dá pra fazer várias fotos legais, descansar. E pra quem é rolê econômico, é de graça, vale muito a pena. Eu acho engraçado quando todo mundo me olha. Eu já vou encerrando o vlog por aqui, então continuem assistindo este canal. E tchau!